E aí pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula do nosso curso de azulejista. Hoje nós vamos dar continuidade pessoal, é uma aula envolvendo o mesmo piso que nós estávamos assentando na aula anterior, o porcelanato amadeirado, 1,20 por 20. Agora a segunda dica galera, é para não perder esse elemento aqui, certo? Esse elemento aqui, ele continua aqui, de uma peça para outra, cada duas peças ele continua. Como que eu evito pessoal, perder esse elemento aqui? É simples. Esse material amadeirado, eu trabalho uma fiada por vez, tá pessoal? Por que eu trabalho uma fiada por vez? Porque eu consigo controlar melhor pessoal. Uma fiada está travada já, eu vou trazendo uma primeira fiada, trago a segunda, trago a terceira. Se você traz uma, duas, três, se você perder no meio caminho ali, aí fica difícil de ajustar. Então se você vem trazendo uma fiada por vez, os ajustes que você precisa ir fazendo é muito mais simples de fazer, tá bom? Então eu sempre trago uma fiada por vez, então eu fiz essa fiada aqui, certo? Essa última aqui, ó. Agora eu preciso pessoal, continuar na próxima fiada aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que preservar esse alinhamento aqui, ó. Ele tem que ficar batendo certinho, ó. Esse alinhamento aqui galera, ó. Esse alinhamento aqui, ó. Ele tem que bater, ó. Esse aqui também, ó. Tem que bater. Bom, agora como é que eu faço? Eu vou assentar essa peça aqui, ó. Certo? O que eu faço é o seguinte galera. De uma fiada pra outra, você pega o seu esclavo, encosta nessa peça aqui, ó. E risca com o lápis. Por que com o lápis? Porque com o lápis não tem perigo, pessoal, de estragar a peça, não tem perigo de riscar, de manchar a peça. Risco aqui galera, ó. Agora é simples. Agora é só colocar esse piso aqui, nesse primeiro risco. Como todas as peças seguem a mesma junta de alinhamento, você riscou uma só, você fez um risco só, todo o resto da fiada tá beleza, entendeu? Você já consegue fazer o resto da fiada completa. Então pessoal, fiz esse primeiro risco aqui, agora eu vou sentar essa peça, essa outra peça aqui, pra vocês. E a gente encerra essa aula com essas duas dicas top. Como colocar o clipe de um dia pro outro e como preservar o alinhamento das peças, beleza?